Zé e Camargo matam uma curiosidade longe de Graciele. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem qual é a curiosidade que ele está mostrando. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele não pode chegar num camarim que ela tem que mostrar tudo o que tem, principalmente as comidas. E Zé Zé não esqueceu disso. Ele mostra e ainda diz assim, oh, porque não está aqui hoje, olha a quantidade de comida que tem. Ele sabe que ela é uma esfumiada quando ela sai de casa, não é? Por isso que ela toda hora está dizendo que está saindo da dieta, está voltando para a dieta, está saindo do jejum, está voltando para o jejum. Então, viu? Veja aí o que ele fala. Galera, eu sei que vocês têm curiosidade de conhecer o camarim, os artistas, claro. Viu para os artistas? E aí, muita gente tem curiosidade de conhecer o meu também. Cada lugar é diferente, cada lugar é um formato. Hoje é um curso aqui em Alagoas. Valeu. É onde eu vou atender a galera. E aí, o Rafinha cuidando da minha roupa. E olha que bacana aqui, oh. Vou pilar aqui para vocês. Olha que bacana que o pessoal fez aqui para mim. Zé Zé de Camargo, o moço. Moço porque eu vou, só porque eu vou não ver, é o tanto de comida. Olha a toalha. Zé Zé de Camargo, o moço. Muito bacana. Muito bem cuidado. Lindo o camarim. Obrigado a galera aqui de Água Branca. Eu vou assistir. E lá, eu passo a proteger a galera.